Bom dia, bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Estou iniciando agora o nosso programa Homeopatia Corpo Mente e Espírito, sempre às terças-feiras, das oito às nove da manhã, aqui na Rádio Vibe Mundial. Hoje nós vamos falar sobre refluxo. Escolhi esse tema por ser um tema muito frequente no consultório. Lembrando que esse programa está sendo gravado. Nós estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Vibe Mundial. Para você que tem acesso ao Facebook, pode abrir com som e imagem. E a partir de amanhã, esse programa estará disponível no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, e Facebook, Ana Clélia Matos. Então, se você não puder assistir o programa todo, amanhã, com certeza, você vai poder vê-lo. Inscrevam-se no meu canal, dê o seu like, aciona o sininho, que sempre que tiver assuntos novos, você será notificado. Refluxo, refluxo gastroesofágico. Tão frequente, calcula-se aí entre 20% e 30%, isso é uma quantidade muito grande de pessoas que sentem o refluxo, que é a volta, a subida do ácido clorídrico do estômago para o esôfago, no caminho contrário do alimento. Existem muitos motivos para se ter refluxo. Eu vou fazer uma abordagem da medicina ocidental, a maneira como ela vê as causas que ela aponta do refluxo, e o mais importante, como a medicina chinesa, as causas do refluxo na medicina chinesa e na homeopatia e as questões emocionais envolvidas. Existe, então, uma trajetória do alimento, nós engolimos o alimento, ele atravessa a faringe, o esôfago chegando no estômago, ok? Então, essa é a descendência do alimento, isso é o processo normal. Entre o esôfago e o estômago, existe um esfíncter, uma válvula chamada cárdia. Essa válvula chamada cárdia é uma válvula envolta por um tecido muscular que abre e fecha, então abre quando o alimento desce e quando o alimento está no estômago, ela deveria fechar. A incontinência dessa válvula é que provoca o refluxo gastroesofágico. E muitas vezes esse refluxo a médio e longo prazo torna-se uma hérnia de hiato. Quer dizer, hiato é essa abertura entre o esôfago e o estômago e na medida que esse músculo fica flácido, o que pode acontecer é que a parte alta do estômago suba acima do diafragma e empurre o coração e o pulmão. Isso é um grande desconforto quando o paciente já desenvolveu a hérnia de hiato, ele já tem um refluxo ainda maior. Mas a grande maioria das pessoas não tem hérnia de hiato e tem refluxo gastroesofágico. Então, a fragilidade dessa musculatura existente na região pode levar ao refluxo e ao ferimento do esôfago, uma esofagite, uma inflamação do esôfago. Porque o esôfago é um tecido que não foi preparado para receber o ácido clorídrico do estômago. Então, você pode ter a médio e longo prazo, além da gastrite, também esofagite de refluxo de vários graus. Graus até bastante importantes. Então, quais seriam as causas? Então, na medicina ocidental se fala muito de comer, a pessoa que come muito, come além do normal, que tem uma grande quantidade de alimento no estômago, esse alimento dilata o estômago e, em seguida, muitas vezes, a pessoa come muito, principalmente à noite, e deita. Então, jamais comer e deitar. Pelo menos esperar duas horas após a refeição. Os sintomas de refluxo são os sintomas clássicos de azia, de queimação, de dor na garganta ou uma garganta que arranha. A pessoa sente que tem uma bola na garganta, que tem algo que está obstruindo. Muitas vezes, esse refluxo de ácido fere a garganta e, quando a pessoa se alimenta, sente que não desce, que fica preso, parado ou que dói a garganta ou dói todo o trajeto do esôfago. Muitas vezes, a dor pode ser tão intensa depois do alimento no peito que pode ser confundido com uma angina, com um infarto. A pessoa sente aquela dor, dor muito forte no peito. Pode haver rouquidão. É muito comum rouquidão para quem tem refluxo, tosse, seca. A pessoa se alimenta, passa uns minutos depois do alimento e tosse, tosse, tosse. Ah, mas doutora, eu não sinto que o alimento sobe. Às vezes, não é o alimento que sobe. É só o vapor do ácido clorídrico que está subindo, porque a válvula está aberta entre o esôfago e o estômago. Aí, vai subindo aquele vapor. Muitos casos de refluxo se descobre só depois de várias pneumonia de repetição. Pessoas que têm aspiração do conteúdo gástrico para dentro do pulmão, de tanto que tosse engasga e acaba aspirando para o pulmão. É muito comum as pneumonias aspirativas. Depois tem que fazer o quê? A broncoscopia para tirar alimentos de dentro do pulmão, nos casos de refluxo importante. Lembre-se que as pessoas que estão acamadas, os doentes crônicos, as pessoas que tiveram AVC, que estão acamadas há muitos anos e meses, elas têm que ficar com a cabeceira elevada, que pode haver refluxo. Pode haver refluxo, inclusive nos pacientes que estão com sonda nasogástrica, que pode haver a passagem do líquido, do conteúdo do alimento de volta. Bronquite. Muitos casos de bronquite podem ser por refluxo, por irritação da parede brônquica. Criança. Criança recém-nascido pode ter refluxo. É aquela criancinha que mama e vomita imediatamente. Mama e vomita. E aí nós temos que ter um diagnóstico diferencial com hipertrofia do piloro. Uma hiperplasia do piloro. O piloro é um músculo que fica na saída do estômago para o intestino e que tem crianças que nascem com aquilo fechadinho. Então, mama e vomita em jato. Então, sempre que você tiver um bebê que vomita muito, levar ao pediatra para ele fazer a distinção. Se é só um refluxo ou se é uma hipertrofia do piloro. E se for hipertrofia do piloro no bebê é cirúrgico. E se for refluxo, tem as medidas que os pediatras tomam. Sempre deixar a criança no bebê conforto a 45 graus. Nunca deitar a criança de barriga para cima no berço porque pode voltar, mesmo no bebê normal, voltar o leite e aspirar para o pulmão. Sempre colocar a criança de lado ou de bruxo no bercinho. O que piora? Café. Pessoa que toma muito café, passa o dia inteiro tomando café, grande chance de ter refluxo. Chá preto, chá mate, que são chás que tem muita cafeína. Chocolate, molho de tomate, comidas muito ácidas, muito suco de limão, suco de alacaxi, sucos muito ácidos. Pimentas. Tem pessoas que só come se tiver um molho de pimenta, bebidas alcoólicas em excesso, refrigerante, tudo que tem gás, água com gás. Ah, não, doutor, eu detesto tomar água. Eu só tomo água se tiver gás. Cuidado, né? Porque você vai, esse gás vai ter que sair, o gás sobe, o gás é leve, ele sobe e na hora que ele sobe, ele força o esfíncter inferior do esôfago, que é o cardia, e você vai laciando aquela passagem até que ela fique demais aberta e você vá para uma hernia de ato. Pessoas que comem fritura, gordura, que tem um tempo de digestão mais lento, com aquele alimento que fica muito tempo ali no estômago, a chance de refluir é muito maior. Os fumantes, os fumantes também, porque eles ferem o esôfago, o estômago, com a fumaça do cigarro. O diagnóstico de refluxo, em geral, é feito com endoscopia, né? Tem um exame chamado pH-metria, que é um exame que mede o pH do esôfago, mas a endoscopia já vê ali na parede do esôfago um certo grau de esofagite, que pode até se tornar erosiva, né? Por causa da quantidade de ácido no esôfago e o tempo prolongado. O tratamento na medicina ocidental é um tratamento com medicamentos, né? Com produção de ácido, de antiácidos, né? De medicamentos que diminuem a produção de ácido no estômago. medicamentos como motilium, que aumenta a motilidade do esôfago e do estômago, propiciando que essa comida desça com mais rapidez, o esvaziamento gástrico seja mais eficiente. Então, essa associação dos medicamentos que controlam a acidez do estômago e que aumentam a motilidade é o trabalho mais comum da medicina alopática na questão do refluxo gastroesofágico. Lembrando que pessoa que tem refluxo, existe um travesseiro anti-refluxo que você pode comprar em lojas de material hospitalar, que é muito interessante colocar uma cabeceira mais alta, né? Não dormir completamente deitado, porque pode passar a noite tossindo. Nunca, vou repetir, nunca comer e deitar. Mesmo que você não tenha refluxo, mas se você fizer isso com muita frequência, você vai acabar desenvolvendo refluxo. Sempre distinguir de um ataque cardíaco. Às vezes, a pessoa tem refluxo há muitos anos e já está acostumado com aquela dor no peito, mas a dor no peito de ataque cardíaco, de infarto, é muito, muito forte. É uma dor que irradia para o braço esquerdo ou irradia para a mandíbula ou irradia para as costas. Mas é uma dor insuportável. É uma dor aguda, insuportável. É uma dor de isquemia do coração. Falta oxigênio no coração. É uma dor muito, muito importante. E acompanhada de tontura, náusea e falta de ar. Então, quando vem esse conjunto, uma dor muito importante, com falta de ar e tontura, vá para o pronto-socorro imediatamente, porque não é só refluxo, ok? Que fique isso bem claro. Agora, vamos falar o que eu acho mais importante, que é o refluxo na medicina chinesa. Nós temos que lembrar que na medicina chinesa existem cinco grandes órgãos. O rinho, o fígado, o coração, o baço pâncreas, juntos, e o pulmão. Cada órgão desse, que são os órgãos maciços do corpo, cada órgão tem a sua víscera acoplada ao órgão. O estômago é a víscera acoplada ao baço pâncreas. Então, pelos chineses, a estagnação do Qi, a estagnação da energia do BP, do baço pâncreas, pode ocasionar refluxo gastroesofágico. Por quê? O, o, a entrada do alimento, a digestão do alimento no estômago, a descida desse alimento para o intestino até a saída, está regido pelo baço pâncreas. Se o baço pâncreas está em estagnação, não tem força vital, o alimento fica parado mais tempo dentro do estômago. Com isso, a possibilidade de refluir é muito grande. E aquele alimento parado no estômago, aos poucos, ele vai forçando o cárdia, o fechamento do cárdia vai ficando insuficiente, muita chance do alimento voltar. Outra causa de refluxo seria o refluxo do recém-nascido, que é uma causa ancestral. É comum, numa mesma família, pessoas terem refluxo. Então, tem pessoas que têm, naturalmente, fragilidade desse cárdia, desse esfíncter, dessa válvula. Mas a maior parte das pessoas com refluxo, a causa é adquirida. E, principalmente, por calor interno. Calor interno produzido pelo fígado. Na minha experiência diária, no consultório, a grande maioria das pessoas que têm refluxo, têm acometimento de gastrite com duas causas. Gastrite é origem fígado e gastrite é origem baço-pâncreas. O fígado, ele é o único órgão que gera calor no corpo. Ele é a máquina metabólica do corpo. Tudo o que você come e bebe vai passar pelo fígado. Aquilo é digerido no estômago, absorvido no intestino, vai para o sistema porta hepático. E o fígado recebe aquele alimento já digerido, aquele sangue, já em forma de sangue. E ele vai quebrar as moléculas de gordura, as moléculas de carboidrato, de proteína. Ele vai metabolizar. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. O que é bom entra para dentro da grande circulação e o que não é bom sai pela bile. E a bile volta para o intestino, que é o resíduo do metabolismo do fígado. E a bile vai ajudar na digestão também do novo alimento que está chegando ali na porção alta do intestino delgado, que é o duodeno. Se a pessoa tem muito estresse emocional, se alimenta errado, alimentos industrializados, excesso de gordura, de fritura, de carboidratos, de fast food e de refrigerante. Todo dia toma coca-cola para almoçar, para jantar, qualquer tipo de refrigerante. Ela vai gerar calor. O metabolismo do fígado dela vai ser pesado. E na medida que trabalhar muito, é uma máquina, essa máquina que trabalhar muito gera calor. Quando gera calor, o calor expande. Calor sai. Calor não retrai. Sempre sai e a tendência do calor é subir. A primeira coisa que ele faz é estômago. É o estômago que está do lado ali do fígado. Então, encontra ali muito calor. Joga calor no estômago. O que acontece com aquele ácido clorídrico? Esquenta e vaporiza e vem subindo, subindo. O vapor sobe. E quando ele sobe, ele vem queimando, ele vem rasgando o esôfago. Então, um dos grandes motivos de refluxo é excesso de metabolismo do fígado por questões emocionais e má alimentação. É o vento interior, é o calor interno que está no fígado e na vesícula biliar, que é a víscera acoplada ao fígado. Por outro lado, do lado oposto, está o baço. O baço e o pâncreas juntos. E o baço pâncreas, na medicina chinesa, eu já falei que ele faz com que o estômago faça a sua digestão normal e o alimento descenda. Se você tem a deficiência do baço pâncreas, você tem estagnação do alimento, esvaziamento gástrico retardado no estômago. Aquele alimento que já está ali parado, que não consegue descer, da refeição anterior, que você fez 4, 5 horas antes, Encontra o calor do fígado excessivo, aí você tem uma grande chance de ter gastrite, gastrite erosiva, refluxo gastroesofágico, esofagite de refluxo com erosão do esôfago e a hérnia de hiato. Então, é interessante que existe uma síndrome que os cirurgiões sempre falam e eles presenciam nas cirurgias. Quando a pessoa vai fazer a cirurgia da hérnia de hiato, em geral tem cálculo na vesícula biliar e é feita as duas cirurgias ao mesmo tempo. Por quê? Há muito tempo aquele fígado já vem expressando aquele calor, produzindo calor, ressecando a bile. A bile grossa dentro do fígado espessa, ela forma cristais, os cristais formam cálculos e a vesícula é o reservatório dessa bile seca. Dessa bile seca pelo calor do fígado e forma os cálculos na vesícula biliar. Então, não é uma coincidência. Na medicina chinesa se explica isso através do calor do fígado. Então, existem medidas, muitas formas de tratar a medicina chinesa. Desde a acupuntura, que é excelente porque vai drenar o calor do fígado, tonificar o estômago e o baço pâncreas para que a comida desça de uma forma correta. A fitoterapia chinesa, inúmeras ervas nós usamos, desde ervas para o esvaziamento melhor do estômago, como ervas, dependendo da pessoa, pelo diagnóstico do pulso e da língua, que tirem calor, ervas que tirem calor do fígado ou ervas que tonifiquem o baço pâncreas e evitem o refluxo gastroesofágico. Existem várias ervas, vai depender do exame do pulso e da língua e hoje em dia, com a pandemia, nós temos aí algumas ervas em falta. Então, a gente vai escolher uma que seja o melhor para o paciente que ainda tenha no mercado. Independente das ervas chinesas, que são, que dependem de uma consulta, de um diagnóstico feito pelo pulso e pela língua, tem chás, chás que estão disponíveis a vocês. Eu costumo usar três xícaras de chá, de um chá que eu vou ensinar para vocês agora para refluxo. Peguem aí, lápis e papel, normalmente são assim, três xícaras de água, põe numa panela para ferver, põe um punhado, uma mão fechada das folhas secas da espinheira santa, azedoária, que é a cúrcuma, você pode pôr a cúrcuma ralada, aquela raiz mesmo do açafrão, cúrcuma, azedoária, açafrão, são sinônimos. Então, você coloca o talo da azedoária, do açafrão, um pedaço assim de uns 10 centímetros, cortadinho, e dente de leão. Você compra dente de leão seco, você pode ter plantado, então você põe um punhado de mão fechada da espinheira santa, do dente de leão e a raiz azedoária. Deixa ferver dois minutos, desliga, deixa abafadinho. Aquele chá morninho, é importante que você tome morno. Você vai tomar uma meia hora antes do café, meia hora antes do almoço e do jantar. É um santo remédio, por quê? Ao mesmo tempo que você está tratando o estômago com a espinheira santa, você está tratando o fígado com o dente de leão e a azedoária ambos, tanto fígado quanto estômago. Então, é uma grande dica aí. E seguir uma alimentação onde você vai restringir muito a farinha de trigo, o glúten, vai restringir bastante leite e queijo derivados por causa da caseína, que é a proteína do leite. Vai restringir carne vermelha, que é metionina, que tem um metabolismo pesado no fígado e gera muita acidez no estômago, então, melhora as carnes brancas. Vai comer, de preferência, verduras e legumes cozidos, evitar salada, vinagre, acidez. Coma todas as verduras refogadas. Cuidado com alho e cebola. Alho, para gerar calor no fígado, é um minuto. Então, toda vez que você gera um metabolismo difícil para o fígado, ele gera calor e o alho gera calor. A cebola, em quantidade grande, gera acidez. Então, é melhor você temperar só com azeite, ervas verdinhas, salsinha, coentro, manjericão, louro. O louro é excelente, manjericão é excelente para o estômago, para refluxo. Inclusive, muitas pessoas usam chá de manjericão para a digestão. Então, a alimentação é fundamental. Parar de comer muito pão, muita farinha branca, muito macarrão, muita massa e molho. Molho com muita gordura, calabresa, embutidos, presuntos e excesso de café, bebida alcoólica, refrigerante, eu já comentei. Na homeopatia, nós temos um tratamento muito eficiente. Primeiro, nós vamos abordar a questão emocional. Abordou emocional, acha o remédio de fundo e constrói fórmulas com arsênio, com argento nítrico, com nux vômica. Eu coloco muito estômago, CHC, esôfago, seduzentes, para impedir o refluxo e diafragma, C6, que a gente consegue fechar o cárdia e constrói fórmulas complexos de homeopatia que se toma na hora que você vai tomar o chá antes da refeição. Uns 15 minutos antes da refeição. Emocionalmente, sentimentos de não ter saída na vida, de não ter para onde escapar, situações de conflito no trabalho, na família, que você se sente sufocado, contrariado, nervoso, com raiva, preocupação excessiva, ideias repetitivas, momentos da vida que você não sabe qual saída. Você se sente aprisionado. E, principalmente, o que eu percebo é um desejo emocional de amor. É um desejo de solidão, de solitude, de abandono, desejo de ser olhado, de ser acolhido. Então, é um sentimento de carência, de falta, e muitas vezes de carência financeira, medo de faltar alimento também. Mas é isso, né? Então, partam para um tratamento diferente, olhem vocês como um todo, nenhuma doença está aí à toa, tá bom?